E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo legal? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafinha, hoje eu tô aqui com mais um Super Unboxing de importados. Sem querer, esse Super Unboxing acabou ficando meio focado em hardware de computador. Não foi uma escolha minha, tá? Vocês sabem que a gente sempre compra um monte de coisa no AliExpress. Tem até uns produtos aqui embaixo que são intrusos, né, que eu comprei no Brasil. Só que nos últimos dias eu recebi muita coisa voltada pra componentes de computador, pra periféricos. Então eu resolvi gravar um Super Unboxing que acabou ficando focado nisso. Mas tu pode ficar tranquilo que o próximo Super Unboxing que eu gravar, vai ter muito mais produtos diferentes, voltados pra smartphone, aquelas categorias que vocês veem com mais frequência aqui no canal. Se tu puder deixar o seu like e se inscrever, caso você seja novo por aqui, isso ajuda a gente pra caramba. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos abrir esses pacotes, porque, cara, eu tô muito ansioso pra mostrar tudo isso pra vocês. Vamos começar com esse pacote aqui, pessoal. Vocês podem notar que essa encomenda tem um código de rastreio aqui com final BR, né, um código de rastreio igual compras nacionais. Mas é um produto do AliExpress. E, na verdade, não é exatamente um produto. São duas coisas que eu comprei. Inclusive, eu comprei elas em datas bem diferentes, tipo assim, acho que foi com uns 4 ou 5 dias a diferença de quando eu comprei esse pacote e quando eu comprei esse daqui. Só que quando eles chegaram no Brasil, os dois pacotes foram unidos em um único pacote pelo próprio AliExpress. Isso tem sido uma prática muito comum. Fica a dica aí pra você, quando tu compra algo de vendedores diferentes, às vezes, quando o produto chega no Brasil, o código de rastreio pode mudar e você pode receber duas, três, até quatro encomendas dentro de um mesmo pacote. Mas vamos começar por esse daqui. Vou passar o caniveste nessa lateral assim. Aqui dentro a gente tem um esqueminha pequeno, porém extremamente poderoso. Vocês estão vendo aqui que plástico bolha é o que não falta, né? Ó, eu consegui abrir só uma lateralzinha aqui pra gente conseguir puxar. Acho que a galera já deve estar conseguindo imaginar que aqui dentro tem um processador, né? Mas não é qualquer processador não, tá, pessoal? Aí, eu consegui abrir. Cara, tem até elástico pra que a caixa não abra. Vamos tirar aqui com muito cuidado. Veio uma pasta térmica pra gente também. Mas o que nós temos aqui, pessoal, é um processador Xeon. Agora sim, rapaziada, esse processador aqui é um Xeon E5 2630 V3. Meus amigos, esse pequeno processador aqui tem oito núcleos, 16 threads. A frequência base dele é 2.4 GHz, mas com o turbo ele chega até 3.2 GHz. E sabe quanto que custou esse processador aqui? Tu não vai acreditar. Eu paguei 38 reais. Sim, não são 138, não são 380, nem 338 reais, não. Eu paguei 38 reais nesse processador. Óbvio que ele não possui danos, né? Vocês podem ver aqui assim, ó, que tá tudo bem certinho. Eu vou colocar ele na minha placa-mãe daqui a pouco pra poder testar, ver se ele tá funcionando. Mas eu comprei esse processador aqui porque, como vocês sabem, né? E caso você não saiba, tem vídeo sobre isso no canal. Os processadores Xeon estão muito baratos ultimamente. Eles são extremamente potentes e são bem legais pra diversas tarefas. São uma opção custo-benefício, talvez a opção mais custo-benefício que exista hoje no mercado. Pra você montar um PC gamer ali, pra rodar vários jogos legais. Mas, inclusive, ó que doideira, dentro da caixinha, meio que na base dele veio tipo uma borrachinha, ó. Borrachinha não, é tipo um EVA pra proteger. Então eu vou deixar dessa forma aqui dentro da caixa. Que, como vocês podem ver, nem é a embalagem original, né? Por isso que ela veio com esse elástico aqui. Aí na tua cidade você fala elástico ou você fala liguinha? Eu conheço gente que chama isso daqui de liguinha. Agora vamos passar pra esse outro pacote aqui? Porque, cara, isso daqui é uma parada extremamente útil. E que, com certeza, vocês vão gostar. Talvez não pra esse vídeo, mas pra vídeos futuros que a gente vai gravar aqui no canal. Aqui dentro, ó, a gente vai ter uma caixinha de papelão normal, aquele esqueminha. Vamos abrir com muito cuidado. Parece até caixinha de copo Stanley, mas não é um copo Stanley, tá, pessoal? O que nós temos aqui, que até tá uma paradinha aqui meio pra fora. O que nós temos aqui é um, digamos que, o otímetro digital. Não sei se é assim que a gente pronuncia, né? Em inglês acho que seria dessa forma. Isso aqui é um negócio muito maneiro, porque basicamente você vai conectar essa parte aqui na tomada da tua casa. Aqui assim vai colocar o dispositivo que você quer medir. E ele vai te mostrar toda a informação ali de consumo. Igual tá mostrando nessa foto aqui. Então, por exemplo, se é um PC que a gente vai conectar aqui assim. Ele vai dar qual é o consumo atual do PC. Isso daqui vai ser muito bom pra eu testar os processadores Ion, ver como é que tá o consumo deles. Esse daqui, por exemplo, é um Ion que consome pouco. Ele consome só 85 watts. É muito pra alguns processadores, mas pra linha Ion é um negócio até bem de boa. Mas não é só isso. Se a gente conectar, por exemplo, um carregador de smartphone, igual esse carregador aqui. Esse otímetro aqui vai te mostrar não só os 66 watts, mas quantos amperes aquele carregador tá trabalhando. Quantos volts ele tá trabalhando. Vocês sabem que vários smartphones que tem carregamento rápido, eles não operam naquele carregamento rápido o tempo inteiro. Esse otímetro aqui vai ser capaz de medir tudo isso. E a parte legal é que essa versão aqui, ela tem Bluetooth e eu acho que ela também tem Wi-Fi. Então a gente consegue conectar com o smartphone. E mesmo se eu não ficar olhando aqui como que tá o monitoramento, ele vai enviar esses dados pro meu celular pra eu ter salvo aquelas informações e depois analisar com vocês. É um investimento muito útil que eu fiz pra gente melhorar os reviews de aparelhos e de produtos aqui no canal. Pra gente ver como que é o consumo energético. Pra gente ver qual a velocidade máxima que aquele dispositivo carrega. Continuando aqui, a gente tem um pacote que praticamente não cabe no vídeo. Se você viu um dos meus últimos vídeos falando do processador Core 9 que eu comprei no AliExpress, você vai ter alguma noção do que que é esse pacote aqui, até porque ele tá embalado igualzinho. Vamos passar o canivete aqui do lado, ó. Aqui abriu. Aí vai ter essa parte aqui também. Vamos agora pra esse lado. Porque agora sim, a gente vai conseguir ver a caixa desse kit aqui, que meus amigos, também é sensacional. Aqui dentro, o que nós temos é basicamente um Core i7 de notebook, já instalado em uma placa mãe, que foi extremamente barato. E quando eu falo extremamente barato, eu tô falando de valores na casa dos 700 reais. Se eu não estiver enganado, eu paguei 714 nesse modelo aqui. E olha só, meus amigos. Cara, olha essa placa mãe, rapaziada. Eu já mostrei pra vocês uma placa praticamente igualzinha a essa. Deve ter umas duas ou três semanas, mais ou menos, quando eu gravei o vídeo do meu Core 9, que eu tô utilizando no PC que tá ali no fundo. Porém, eu também peguei um kit que viralizou no AliExpress com o Core i7-11800H. No caso desse kit aqui, o que nós temos é o seguinte. Por trás desse IHS, a gente vai ter um processador aqui dentro. Vou até tentar mostrar meio de lado aqui pra vocês, ó. Tá vendo aqui que essa capinha, ela não vai até lá no fundo? Debaixo dela, a gente vai ter um Core i7-11800H. É um processador de engenharia. Eu já expliquei mais sobre esse assunto. Mas quando eu fizer um vídeo desse kit aqui, especificamente, eu explico direitinho pra vocês. Os caras pegaram um processador de notebook, basicamente adaptaram pra uma placa mãe de PC. Esse processador possui vídeo integrado. Então, só com esse kitzinho aqui, se tu colocar um pente de memória RAM, um HD ou um SSD aqui, ligar a fonte normalmente, conectar o teu monitor aqui no painel traseiro, você vai ter um PC potente pra caramba. Porque esse Core i7 aqui também tem 8 núcleos, 16 threads. É óbvio que tem uma discrepância enorme de valor, se a gente comparar com esse Zion aqui que eu peguei. Só que esse processador aqui tem quase 10 anos de idade. Ele não tem vídeo integrado. Ele tem vários detalhes que influenciam em relação a esse i7 aqui. Enfim, como eu já mostrei muito dessa placa mãe aqui no canal, né? Eu vou só passar rapidinho aí pra você ter uma ideia de como que ela é. Mostrar também um pouquinho do painel traseiro. Mas ela é basicamente a mesma placa mãe do meu i9. Só vai mudar o processador que tá aqui de baixo. Ah, eu não posso esquecer que veio aqui um pequeno manual, né? De operações. Que inclusive esse manual não veio no meu kit do i9. Eu comprei essa placa aqui um pouquinho depois do i9. Então, talvez por esse motivo, eles mandaram um manualzinho. O que é muito bom, né? Porque tá em inglês, tá tudo muito bem explicadinho. Além disso, a gente também recebeu um espelho, né? Pra colocar ali na parte de trás do gabinete. Tem aqui um cabo SATA. Tem a pasta térmica, que é igual a pasta térmica que veio no meu kit do i9 também. E bom, basicamente, esse é o conteúdo da caixa. Muito provavelmente, vocês vão notar uma leve mudança aí nos ângulos de gravação. Porque eu precisei gravar essa parte do unboxing antes do restante do vídeo, galera. Aqui nesse pacote, nós temos um CPU Cooler Low Profile que eu comprei no AliExpress. Inclusive, eu achei ele já depois pelo mesmo preço que eu paguei no AliExpress. Porém, no Brasil, de outra marca. Vocês vão notar que ele é basicamente um white label. Só que o que acontece? Quando eu comprei o meu kit do i9, que já tem vários vídeos no canal, né? Antes do kit do i7 que vocês acabaram de ver. Eu precisava comprar mais algumas coisas pra aplicar um cupom dentro do AliExpress. que possuía valor mínimo. Então, uma das coisas que eu achei lá que tava num precinho legal e que era compatível com o cupom que eu ia aplicar. Era esse CPU Cooler que vocês vão ver aqui agora. Olha só, ele parece padrão, né? A única coisa, digamos que diferente que ele vai ter são as luzes coloridas. Porque ele não é exatamente RGB. Mas quando você liga, você vai ver ele que ele fica iluminado. Eu peguei ele, obviamente, com adaptação pra gente ligar no soquete da Intel, né? Tu pode comprar ele com soquete AM4, soquete de outros processadores também da AMD. Inclusive, ele também vem com pasta térmica, né? É uma pasta térmica bem simples que os chineses mandam. É melhor do que nada, mas nesse vídeo ainda eu vou te mostrar uma outra pasta térmica que é bem legal. Tem ali os parafusos pra fixação. Ele é um CPU Cooler muito simples, galera. Tanto que ele não tem heatpipes, não tem base de cobre. Então, ele é capaz de resfriar, por exemplo, o i7 aqui que eu já testei. Mas o Core i9 ele já não conseguiu resfriar, já gerou muito thermal throttling. Ainda assim, é uma opção interessante e mais baratinha se você tiver interesse. Agora vocês vão notar uma mudança gigantesca no ângulo de gravação desse vídeo. Já adianto que esse daqui não é um vídeo patrocinado, tá, pessoal? Vocês estão vendo aqui que esse pacote foi comprado na Kabum, porque tem um monte de coisa na caixa. Mas foram coisas que eu comprei mesmo, coisas que eu estava precisando comprar e que no Brasil estavam valendo muito mais a pena. Vamos começar abrindo aqui com muito cuidado. A caixa é gigante porque tem uma porrada de coisa legal aqui dentro. As laterais aqui já foram, vamos abrir essa parte do meio aqui também. Na verdade, acho que dá pra abrir assim, não dá? Aí, eu consegui. Olha só o que nós temos dentro dessa caixa. Vamos começar por esse pacote aqui. Isso daqui, pessoal, é um air cooler gamer. Como vocês estão vendo aqui, ele é fabricado pela Rise Mode. Acho que vocês devem conhecer essa marca. Eu comprei esse air cooler pra funcionar, entre outros dispositivos, obviamente, com o nosso kit do Core i7-11800H e também com o Core i9 que tá no meu PC. No caso, como o i9 é mais potente, precisa de mais refrigeração, eu muito provavelmente vou utilizar esse air cooler aqui no meu i9. Inclusive, vai ter um vídeo depois pra falar mais sobre esse assunto, sobre a refrigeração desses processadores. Porque como eles são processadores de notebook, eles esquentam bastante. E você tem que ter um cooler legal. Já adianto que ele foi bem baratinho, né? Mais barato do que a maioria dos air coolers nesse estilo que você encontra no AliExpress. Vocês estão vendo aqui que ele veio com pasta térmica, né? Tem uma pasta térmica aqui simples, mas legal pra gente. Tem as presilhas aqui do air cooler também. Essa peça aqui a gente vai utilizar pra fixar ali na placa-mãe, né? Se eu não me engano, esse modelo aqui é pros processadores da Intel. Pegando o nosso air cooler aqui, olha só, pô, ele é bonitão, hein, rapaziada? Esse modelo aqui, em especial, tem sido muito recomendado pra esses kits de i7 e i9, porque ele vai ter os quatro heat pipes aqui, que vão ajudar a diminuir um pouco a temperatura. Tem um dissipador de calor bem grande aqui, assim. Porém, diferente de muitos air coolers que a gente encontra no mercado hoje em dia, né? Os modelos mais parrudos. Ele é, digamos, que um low profile, né? Ele tem essa ventoinha aqui posicionada na horizontal, porque ele vai, digamos, que soprar ar na nossa placa-mãe. E pra esses kits do AliExpress, isso é muito bom, porque um dos problemas, entre aspas, deles, tá na parte do VRM, que pra quem não sabe, é a parte da placa-mãe responsável por alimentar o processador e todos os componentes com energia. Essa parte esquenta um pouco, então com esse modelo aqui, a gente consegue baixar bastante a temperatura, e isso vai aumentar a durabilidade, vai fazer com que eles aguentem tarefas mais pesadas, enfim. É um negócio muito legal e que eu pretendo testar também. Esse cooler low profile aqui vai aparecer em vários vídeos do canal. Continuando aqui, vamos tirar essas bolsas de ar. Aqui a gente tem uma parada bem insana, rapaziada. Olha só. Eu também peguei mais uma fonte aqui pra casa, né? Pra quem não sabe, isso daqui é a parte que alimenta o teu PC. É isso aqui que vai jogar energia no VRM que eu acabei de falar. Eu peguei uma fonte de 450 watts da Gigabyte. Ela tem o selo 80 Plus Bronze. Eu peguei essa fonte aqui porque eu vou montar um segundo PC aqui em casa. Tanto pra fazer lives, como também pra ficar fazendo testes aí com esses kits de processadores Ion, I9, I7. Deixa eu aproveitar e tirar o restante do conteúdo da caixa aqui que a gente já se livra dessa caixa gigantesca. Aí, agora sim, tá bem melhor pra eu mostrar tudo pra vocês. Deixa eu falar primeiro dessa pasta térmica aqui, galera. Eu também peguei uma pasta térmica da Rise Mode porque ela tava bem barata. Ela tava custando, acho que R$14,99. Essa aqui é a Rise Code 7.5. Ela é uma pasta térmica. Pra quem não sabe o que é pasta térmica. É uma pastinha que, no caso dessa placa, a gente vai passar exatamente aqui nessa área de cobre. Se fosse nesse processador, a gente ia passar em praticamente toda essa área aqui meio dourada, tá vendo? E ela é responsável por transmitir o calor que sai aqui do nosso processador justamente pro air cooler que a gente possui, pro cooler box que você tiver, water cooler, enfim. Ela vai conseguir transferir essa temperatura. E, basicamente, quanto melhor a pasta térmica que você usa, mais frio vai ficar o teu PC, mais ele vai aguentar o tranco, tarefas pesadas e tudo mais. Eu peguei ela na Kabum porque tava metade do preço dos outros locais que eu achei, né? Uma pasta térmica de 5 gramas. Continuando aqui, pessoal, nós temos um mousepad da Husky. Eu não conheço essa marca. Comprei esse mousepad porque ele tava barato. O meu mousepad aqui de casa tá bem ferrado, como vocês tão vendo aí assim. Eu tenho esse mousepad já há uns 4 ou 5 anos. Pra vocês terem uma ideia, eu comprei ele quando o Rond e o Jeff vieram aqui em Montes Claros. Isso já tem quase meia década. Como aqui no fundo, essa mesa aqui, eu utilizo ela o dia inteiro, né? Pra editar vídeo, pra um monte de coisa. Eu tava precisando de um mousepad novo. E eu peguei esse daqui que é gigantesco. Ele foi bem barato pelo tamanho, né? Se você procurar, por exemplo, esse tipo de mousepad na Shopee, em outros sites, você vai ver que eles custam 50, 70 reais ou até mais. Cara, nem cabe no vídeo. Eu tive que colocar a câmera mais longe pra vocês terem uma ideia, ó. Vou colocar meu teclado aqui, que é um teclado até bem grandinho da Logitech. E olha isso, cara. O espaço é gigantesco. Vamos testar já aqui como que o mouse fica. Nossa, bem suavezinho, cara. Parece muito bom. Eu achei o desenho desse mousepad muito bonito também, né? Essa marca Husky Game, eu acho que ela é nova no mercado. Eu nunca tinha ouvido falar antes. Mas se eu não me engano, ele tá custando 35 reais se você pegar à vista. Então, assim, vale muito a pena. Claro que vai ter um frete ali de, sei lá, 15, 20 reais. Mas assim, é bem legal isso daqui, né? Um mousepad gigantesco. Quem trabalha no computador sabe o quanto é essencial você ter um mousepad de qualidade. Inclusive, olha que doideira, eu posso utilizar isso até como fundo pros nossos vídeos. Esse daqui, por exemplo, é meu OnePlus 10T que vocês já conhecem, né? Eu vou tirar ele da capinha. Ele tá com essa capinha da New King que tá começando a ficar meio sujo. Eu já tenho que dar uma limpada completa nela. Mas olha como ficaria eu mostrar esse celular pra vocês com esse Husky aqui no fundo. Vocês acham que fica bonito, rapaziada? Deixa nos comentários se você aprovaria vídeos com esse fundo aqui. Talvez pra gente fazer gameplays, um monte de coisa assim. Eu acho que ficaria muito legal. Tanto que eu vou aproveitar uma parte disso daqui pra fazer o unboxing da caixa da nossa fonte. Olha só, vamos abrir ela primeiro aqui pela lateral. A gente passa o canivete aqui assim. Já saiu todo o plástico. A marca Gigabyte é uma marca que eu sempre gostei e confiei bastante. Mas eu nunca testei as fontes deles, tá, rapaziada? Geralmente eu confio mais em marcas como Corsair, EVGA. São as marcas mais tradicionais, né? Mas é igual eu falei, eu vi avaliações muito positivas. Ela tava bem barata pra uma fonte de 450 watts. Detalho, ela vem com um cabo de energia. Por que que eu falo que esse é um detalhe bom? Eu encontrei um monte de fontes hoje na internet que são baratas, de marcas confiáveis. Mas não vem com esse cabo aqui. Que, pô, tem que vir, né, cara? Como é que tu vai ligar o PC se você não tiver um desses? Eu tenho um monte aqui em casa, mas muita gente não vai ter o cabo. Ela, infelizmente, não é modular, né? Pra essa fonte ser modular, ela teria que ser um pouquinho mais cara. É difícil você encontrar fontes modulares baratas hoje em dia. Como vocês podem ver, ó, tem um monte de cabo aqui. Na lateral a gente consegue ver ali P450B. Não sei se eu mostrei, mas veio um pequeno manual na caixa também. E eu já vou aproveitar pra utilizar esse mousepad como fundo aqui pra gente ver se fica legal. Ainda mais que a fonte é preta, então acho que pode ficar bem interessante. Aqui a gente tem a conexão de energia com o interruptor. Eu vi muita gente falar que essa ventoinha aqui é bem silenciosa. Espero que realmente seja. Todos os fios vieram amarrados aqui. Eu acho que não tem necessidade de eu soltar agora, porque eu só vou mostrar fio pra vocês. Mas, cara, eu confesso que gostei. Essa fonte parece bem legal, bem promissora. Mas calma aí que não acabou não, rapaziada. Eu tinha gravado a primeira parte do vídeo aí pra vocês. Já até testei alguns produtos. Enquanto eu editava esse vídeo, chegou um outro pacote aqui. E seria uma falta de respeito com vocês eu não colocar esse produto nesse super unboxing. Porque aqui nós também temos mais um hardware de computador. Isso aqui, mano, é uma das paradas que eu mais tava ansioso pra receber. O que que acontece? Vai ser aqui dentro, ó. Vamos abrir com cuidado. A gente passa o canivete aqui mais uma vez. Dá pra perceber que é tipo um envelope, né? Mas, enfim, ó. Já consegui abrir aqui pela lateral. E o que nós temos aqui é basicamente um pente de memória RAM DDR4 de computador. E olha só, meus amigos. 32 gigas. Sim, é isso mesmo. Eu peguei um pente de 32 gigas de 2.666 MHz. Dessa marca Gudga, porque eu quero testar essa marca aqui. Atualmente, essa é a memória RAM mais barata do AliExpress. Se você pegar versões mais fortes, digamos assim, né? Que seriam 8 gigas, 16 gigas, 32 gigas. Ela tem avaliações muito boas. Inclusive, eu já vi até um comentário lá de uma galera dizendo que essa memória RAM aqui, na verdade, ela é como se fosse um white label. Que, na verdade, ela seria uma memória RAM da marca Kingspec. Só que aí a Gudga, né? Que é essa outra marca que deve comprar um lote muito grande, né? Lá na China. E eles conseguem um preço melhor. Então, vendem mais barato. E se realmente for uma memória RAM da Kingspec, isso é muito bom. Porque a Kingspec é uma marca muito confiável. Eu uso SSD SATA deles há um tempo. SSD M.2 deles também já há um tempo. Vocês podem ver que ela vem com um dissipadorzinho aqui, né? Tem um estilinho bem legal. Lembra um pouco o estilo das memórias RAM da HyperX, né? Tem meio que assim, o dissipador num padrão parecido. Muita gente deve estar na dúvida por que eu comprei só um pente, não dois pentes, como a maioria das pessoas fazem. E eu escolhi, assim, por vários motivos, né? O primeiro deles é porque eu não sabia se a memória RAM era boa. Então, por isso, eu peguei um pente só de 32 GB. Se for bom, eu compro outro. Não tem problema. Eu vou ficar aí 15, 20 dias esperando pra chegar o próximo. O outro motivo é que eu quero fazer alguns testes. Ver como que o meu PC se comporta só com esse pente aqui. Com um pente desse e um pente de 8 GB, que são timings e frequências completamente diferentes. Eu quero ver como vai ficar o desempenho, fazer esse teste na prática. Talvez eu possa até mostrar isso em vídeo depois. Mas, enfim, agora sim, vamos passar pro vlog pra eu comentar um pouquinho sobre todos esses produtos pra vocês. Eu já terminei de testar todos os produtos que vocês viram aí no vídeo. Vamos começar falando um pouquinho das paradas da Kabum, porque eu utilizei praticamente todas elas em uma única situação. Eu montei um segundo PC aqui em casa. Utilizei a fonte da Gigabyte. Ela realmente é muito silenciosa. Como ela tem o selo 80 Plus Bronze, já tá no mercado há algum tempo, tem boas avaliações. Eu diria que ela vale a pena, sim. Eu liguei essa fonte no kit do Core i7, que, rapaziada, ele é muito potente. Não é um i9, mas chega perto, tá? Ele é bem forte, faz uma pontuação legal no AnTuTu. Testei alguns jogos com ele em conjunto com a minha GTX 1060 de 6GB e, assim, ficou bem legal. Às vezes você pensou em comprar o i9, que eu já gravei alguns vídeos aqui no canal, mas acha, assim, que o valor é muito alto e que você não vai precisar de um desempenho tão absurdo, o i7 vai dar conta de tudo muito tranquilo. Principalmente porque, apesar do i9 ser mais potente, os dois têm 8 núcleos e 16 threads. O clock é um pouquinho diferente, mas se você fizer um overclockzinho bem básico no i7, vai ter um vídeo exclusivo dele no canal. A gente vai melhorar um pouquinho as frequências, vai trabalhar um pouquinho nele. Pode ter certeza que ele vai dar conta de rodar muita coisa sem o menor problema. Vai dar conta de aguentar placas de vídeo muito tops. E não sai do vídeo, não, que no final eu vou te mostrar uma surpresa muito maneira. Inclusive, o i7 tá com o meu air cooler do AliExpress, pessoal, porque o Rise Mode X5 é mais forte, é mais potente do que o air cooler do AliExpress. Como o i7 é mais frio do que o i9, eu coloquei o air cooler do AliExpress no i7, as temperaturas ficaram muito boas. Mesmo nos testes de estresse, eu forcei bastante ele e a temperatura ficou legal, mas eu tô utilizando o air cooler da Rise Mode no i9 porque ele realmente é muito quente. Rapaziada, eu gostei muito do resultado. Antes, eu tava utilizando um air cooler de 3 fãs, boladão, com 6 heatpipes. O VRM ficou numa temperatura bem alta, 75, 77 graus. Só que quando eu troquei pro air cooler da Rise Mode, a temperatura do VRM caiu bastante, batendo um máximo de 67 graus. Então, tipo assim, eu acho que vale a pena. Se você usar ele em conjunto com uma pasta térmica boa, vai ficar muito tranquilo. No caso do meu kit do i7, ele tá montado com a pasta térmica da Rise Mode, que eu mostrei no unboxing pra vocês. Porém, o i9, ele tá montado com a pasta térmica que o chinês manda, porque eu quis fazer esse teste pra ver se ela realmente é boa. Inclusive, olha só, vou dar uma dica aqui bem interessante pra vocês. Tem algumas pessoas no grupo do Facebook, pra quem não sabe, tem um grupo no Facebook onde a galera que comprou esses kits todos tá reunida e lá você consegue trocar ideia sobre o kit. É o grupo que o Daniel criou do canal Tech Inc. Vou deixar na descrição tanto o link do grupo, como o link do canal, porque ele fez vários testes interessantes nesses kits Interposer. Mas a parte relevante é a seguinte, tem algumas pessoas comentando que acreditam que a pasta térmica que o chinês mandou, ela é muito boa em termos de condutividade. Então, ela consegue deixar, sim, o processador bem frio. Só que ela pode não ter uma durabilidade tão alta. Pode ser uma pasta térmica legal pra você usar de início, só que depois de um tempo você vai precisar trocar por uma pasta térmica melhor. E é aí que vai entrar a nossa pasta térmica da Ryze Mode. Como ela já tá há bastante tempo no mercado, ela tem uma condutividade legal, e ela tá deixando o meu i7 numa temperatura bem estável, eu acredito que ela vale a pena, sim. Mas em breve, quando eu fizer mais vídeos aqui no canal falando do i9 e do i7, eu vou postar uma comparação pra vocês da pasta térmica do chinês e da pasta térmica da Ryze Mode. Porque, pelo que eu vi, ela vai ter uma condutividade bem parecida, porém com uma durabilidade mais alta. E como custa só 15 reais, eu acho que vale a pena, sim. Outra coisa, rapaziada, em relação ao mousepad, eu acho que dispensa comentários, né? Olha só isso daqui, eu não sei se a câmera vai focar legal, mas vocês estão vendo que o mousepad tá aqui em uso. Ele é simplesmente gigantesco, é muito confortável, eu consigo deixar ele ajustado pra ficar apoiado aqui no meu pulso. Em relação à memória RAM de 32GB, eu fiquei muito surpreso com ela, pessoal, porque nas configurações do ida64, eles falam que a fabricante é a Samsung. Eu não sei se realmente é a Samsung que fabrica essa memória RAM, porque a gente sabe que os chineses conseguem sim manipular alguns desses dados. Mas hoje você pode ver que o anúncio no AliExpress possui ótimas avaliações, tá com um preço legal, não tá o mesmo preço de quando eu comprei, mas ainda assim, se você conseguir um cupom legal, vale a pena. E uma coisa que eu gostei bastante é que o perfil do XMP dela é um perfil de 3200 MHz. No momento ela não tá operando a 3200 MHz, porque eu deixei um outro Paint de 8GB na minha placa-mãe pra fazer o Dual Channel, né? Porque senão eu poderia colocar ela em 3200 MHz, só que ia ficar rodando só a 1600 MHz com um único Paint. Vocês sabem que a gente precisa de dois Paints pra ativar o Dual Channel. E o meu segundo Paint de RAM é um HyperX de 2400 MHz. Então eu setei os dois pra 2.400 MHz, enquanto o outro de 32GB não chega. Quando chegar, vai ter um vídeo aqui no canal onde eu vou comparar 64GB de RAM contra 16GB, no caso de 2.400 MHz, contra 64 a 3.200. No EDA64 você consegue ver todos os timings disponíveis pra ela, então assim, é bem tranquilo. Esqueci de falar, em relação aos dois aircoolers, pessoal, eu recomendo mais que você compre o da Rise Mode, porque eles custam o mesmo valor, só que o AliExpress não tem heatpipes e não tem base de cobre. Então, tipo assim, tecnicamente, com o Rise Mode X5 você vai pagar o mesmo valor, porém, utilizando um cooler que vai te oferecer, digamos que mais tecnologias, mais recursos pra resfriar o seu processador. Em relação ao nosso wattímetro digital, ele tá muito aprovado. Ele é um wattímetro smart, pessoal. Então, quando você liga, ele faz ali a configuração inicial, te dá um QR Code pra baixar um aplicativo. É só abrir o aplicativo, ele já detecta automaticamente, pede pra fazer a conexão numa rede de Wi-Fi. Você consegue controlar ele todo pelo aplicativo, escolher qual o modo de monitoramento, dá pra você configurar o kilowatt-hora ali da sua rede. Enfim, é muito completo e é uma ferramenta de trabalho que vai aparecer em vários vídeos do canal. Quando a gente testar mais da fonte, do i7, do i9, comparar o consumo dos dois, a gente vai ver tudo isso. Lembra que eu falei que tinha um bônus ao final do vídeo? Olha só, você vai ganhar agora um spoiler do próximo vídeo do canal. Sabe o que é isso daqui? É a placa que eu tanto falo pra vocês. Finalmente, pessoal, chegou a minha RTX 3070 do AliExpress. Essa aqui é uma 3070 grandona, de três fãs. Esse modelo aqui custa mais de 5 mil reais no Brasil e eu paguei menos de 2 mil no AliExpress. Daqui a alguns dias, vocês vão conferir esse vídeo no canal, a gente vai fazer o unboxing, vai fazer vários testes. Vou utilizar ela com o Core 9 do AliExpress, então vai ficar um kitzinho muito maneiro. E aproveita pra deixar aqui nos comentários quais produtos desse vídeo você compraria e o que você quer ver em relação aos testes da 3070. Eu vou finalizar esse vídeo agora e já vou gravar o unboxing dessa placa aqui pra vocês. Enfim, com isso eu vou ficando por aqui. Aquele abraço pra geral que chegou até o final do vídeo. Valeu!